Irmão Romero A palavra do Senhor que vai nos libertar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Abra o seu coração, é Jesus que vai falar Abra o teu coração, é Jesus que vai falar Abra o teu coração, é Jesus que vai falar Abra o teu coração, é Jesus que vai falar Abra o teu coração, é Jesus que vai falar Abra o teu coração, é Jesus que vai falar